O canal O Reino Animal apresenta 7 motivos por que o seu cachorro ama dormir com você. Se é o seu caso, você vai adorar saber. Para a maioria das pessoas que tem cachorro, isso é algo bem comum. Basta o tutor deitar na cama que já vem o doguinho procurar o melhor lugar para se acomodar ao lado dele. E existem muitas razões para o cachorro querer dormir no seu quarto, mais precisamente na sua cama. E a primeira razão é que ele sente que precisa te proteger. Os cães sabem que quando estamos dormindo, ficamos vulneráveis e por isso ele dorme com você, para te proteger. Esse comportamento é normal para os cães desde que eles viviam na natureza. Pois conviviam em grupo, cuidavam uns dos outros, inclusive dormiam juntos para se protegerem caso algo acontecesse. Número 2. Ele se sente mais seguro dormindo com você. A primeira razão para ele dormir com você é te proteger, mas ele também faz isso para se sentir mais seguro. Da mesma forma que eles conviviam na natureza, um protegendo o outro. E você vai gostar de saber que se ele dorme com você, é porque ele tem plena confiança em você e sabe que estará seguro ao seu lado. E aí, você está gostando do vídeo? Então, clica no botão de gostei e se inscreve no canal, assim você me motiva a trazer mais vídeos sobre esses peludinhos aqui no canal. Ele quer demonstrar amor por você. Acredite, se ele gosta de dormir com você, isso é uma demonstração de amor, carinho e, sobretudo, confiança. Porque se ele não gostasse ou não confiasse em você, ele com certeza ia preferir dormir em qualquer outro local da casa. Os cães desenvolvem uma relação de apego com seus tutores e passam a enxergá-los como membros da família. Isso tem um significado muito especial para eles. Afinal, o cachorro é um animal social e tem costume de dormir em grupos da mesma espécie. Outra razão é se ele perceber que você não está bem. Você sabia que os cães sabem quando não estamos bem? Os cachorros são muito sensíveis e sempre percebem quando tem algo errado com o seu tutor. E a maneira que eles encontram de demonstrar algum tipo de apoio é deitando em cima ou ao lado do tutor e ficando o tempo todo por perto para consolá-lo de alguma forma. Por isso, é muito provável que o seu cãozinho queira dormir ao seu lado quando você não estiver bem. E agora conta aqui para a gente se o seu doguinho já fez isso. E o motivo número 5 é que ele gosta da sua cama. Os doguinhos também gostam de conforto e se ele puder ficar na sua cama quentinha e ao lado de quem ele ama, é claro que ele vai preferir dormir com você. Durante o inverno também é um local quentinho e confortável que os cachorros encontram para se aconchegar e dormir melhor. Por isso, essa também pode ser uma explicação para esse tipo de comportamento, principalmente nos dias mais frios do ano. Motivo número 6. Ele está carente. Outro motivo que também pode explicar por que o cachorro gosta de dormir com você é carência, principalmente em caso de tutores que ficam fora o dia todo. O cãozinho precisa suprir sua necessidade de atenção que não foi sanada ao longo do dia. Número 7. Ele é um animal social. Outra razão por que o cachorro dorme com você é por ele ser um animal de matilha que gosta de dormir em grupo. E ele vai procurar fazer isso. Se não tiver a companhia de outros cães, ele vai querer dormir com você, porque é da sua natureza. E se na sua casa tiver mais de um cachorro, eles provavelmente dormem juntinhos também. E como você pode perceber, todas as razões para os cães dormirem com os humanos estão relacionadas ao apego que eles podem sentir por seus tutores. E aí, o seu cãozinho dorme com você ou você acha que é cada um na sua cama? E aí, o seu cãozinho dorme com você.